Alô, alô senhores cavaleiros É festa de peão, todo ano tem Todo mundo vai, todo mundo vem É muita alegria, tantas emoções Deixando saudade em nossos corações É festa bonita, o povo se agita Tem gente que canta, tem gente que grita Na montaria, o povo cochicha Será que o peão cai? Será que ele fica? Nossa Senhora, proteja o rodeio Protegei a minha, cada um que vem Foi um abraço aos paloartes do microfone Que balançam o rodeio brasileiro Marcos Brasil, Parra Monza Donizeteão, Piracicabano É nenhuma sim, Muniz Curitiba